Aí galera, já estamos no Beto Camelo Vô, mais uma vez aqui nesse lugar fantástico, tá lotado galera, agosto, dia 27 de agosto, baixa temporada, mas isso aqui tá lotado, ao extremo, ao extremo, ao nível máximo. Acabamos de entrar agora aqui no castelo, ih, tá tocando essa música, vou parar senão vai dar direitos autorais, peraí, depois eu volto. Então, eu tava filmando lá, tive que parar por causa que tava tocando a música do Shrek, e aí com certeza o YouTube ia dar direitos autorais, né? Olha, esse é um carrossel bem famoso aqui, essa aqui é a parte da área de alimentação, tá? Aqui eu digo pra vocês, tudo aqui é muito caro, tá? Você pra vir com o Beto Carreiro Vô, você tem que vir equipado, porque é tudo muito caro mesmo, tá? Não tem nada baratinho não, nada. Então, se você for tomar um sorvete, o preço é 3, 4, 5 vezes acima do que você iria pagar se você for tomar ali fora. Então, venha pra cá com dinheiro. Já fica essa dica pra vocês, tá? Venha pra cá com dinheiro. Senão, você vai passar fome aqui, porque aqui é muito caro as coisas. Tem mais música ainda, né, aqui? Toda hora tem que parar, porque tem música pra lá e pra cá. Daqui a pouco eu volto a filmar, galera.